Fevereiro de dois mil e vinte e quatro com ela. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Renata, a gente essa semana trouxe várias oportunidades de seleção, de concurso público e hoje a gente traz mais uma. É que a previsão é que a Caixa Econômica Federal divulgue hoje o edital do concurso que tem quatro mil vagas de nível médio para todo o Brasil. Dessas vagas são tanto oportunidades para chamamento imediato quanto para cadastro reserva. São duas mil vagas para técnico bancário novo e duas mil para técnico bancário na área de tecnologia da informação. Além disso, tem cinquenta vagas disponíveis para cursos superiores. São vinte e oito para médicos de trabalho e vinte e dois para engenheiros de segurança do trabalho. As provas já têm previsão de quando vão ser aplicadas, mas só vão ser divulgadas dentro do edital que sai ainda hoje. Lembrando que quem vai aplicar as provas desse concurso é a Fundação Sesgran Rio e vão ter questões objetivas de conhecimentos gerais, específicos e também uma prova de redação. Então, para você que está aí procurando uma oportunidade, um concurso público, mais um, já que a gente tem vários esse ano para ser realizados, esse da Caixa é mais uma opção. A gente também trouxe hoje dentro do Jornal da Cidade, Renata, que a Prefeitura do Recife decidiu suspender o processo de licitação que visa fazer a obra da Orla de Boa Viagem. De acordo com a Prefeitura, o projeto de parte da obra vai ser retomado na primeira quinzena de março. A informação foi divulgada ontem pela própria Prefeitura. O cancelamento da licitação da quarta etapa do projeto foi publicado no Diário Oficial do Município no sábado. A obra compreende aí os trechos 2 e 3 da intervenção urbanística. Quando foi lançada, a obra tinha um valor de 112 milhões e 600 mil reais. A única fase concluída até o momento foi a reforma de 10 sanitários já existentes e a construção de outros 11, além da requalificação de 60 quiosques da Praia de Boa Viagem e da Praia do Pina, entregues em março do ano passado. A licitação foi revogada por razões de interesses administrativos, decorrente de um fato superviente, que não foi esclarecido aí pela Prefeitura de forma mais clara o motivo dessa suspensão. No entanto, essas razões não foram descritas aí no extrato de revogação, que também foi divulgado pelo Diário Oficial. A proposta é integrar as praias de Boa Viagem, Pina e Brasileira Teimosa, transformando toda a costa do Recife num parque linear, com novos espaços multifuncionais. A previsão é que essa obra seja concluída no ano que vem, mas com essa suspensão da licitação, a gente já não sabe se esse prazo vai conseguir ser cumprido. E para finalizar, tem novidade aí para quem deseja fazer concurso da Polícia Científica, é que o edital deve ser divulgado nos próximos meses. O certame deve oferecer 214 vagas, sendo 77 de cargo de agente de medicina legal, 60 para médico-legista e 77 para perito criminal. A autorização para aplicação do concurso já havia sido feita em novembro do ano passado, e foi publicada no Diário Oficial. A informação de que nos próximos dias esse edital deve vir à tona nos próximos meses, no caso, foi revelada após o governo receber uma comissão formada por deputados estaduais para tratar sobre as demandas dos policiais civis do Estado. O secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, conduziu a reunião e afirmou que uma mesa geral de negociação será realizada aí na próxima terça-feira. Vale lembrar que desde janeiro do ano passado foram abertas várias vagas em concursos públicos para a Força de Segurança, são aí mais de 6.500 vagas, a maior parte delas para a Polícia Militar, mas também tem vagas para o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e também essa expectativa aí da Polícia Científica. Claro que as novidades a gente vai trazer aqui na Rádio Cidade para quem quer fazer esse concurso da Polícia Civil. Renata, esses foram os destaques de hoje. Eu lembro a todos que o Jornal da Cidade começa às 7 da manhã, de segunda a sexta, e a gente está esperando todo mundo para acompanhar as notícias do dia aqui na Rádio Cidade. Volto com você. Obrigada, Laís. 9h25, WhatsApp Cidade.